Boa noite, galera! Estou começando mais um podcast aqui, no YouTube, no Facebook, no Twitter. Boa noite, né? Boa noite. Tudo bom? Boa noite a todos. O que o ano foi ótimo, graças a Deus. E estamos aqui mais uma vez, um podcast. Mais uma semana, graças a Deus. É isso. E a convidada de hoje, o LaTago na internet. Eu vi os vídeos dela, eu comecei até os vídeos dela. E não faço nem a metade do que eu falei. A nossa convidada de hoje é a Malu Marinato. Oi, gente. Boa noite. Tudo bom? Boa noite. Agradecer por mim a sua presença, por estar participando com a gente. Conta para a gente, o que é presente para a galera aí? Obrigada, por estar com isso, né? E a minha conversa é 12 anos. Não sei o que é. É. Muita gente se impressiona com a minha idade. Eles acham que eu sou maior de idade, porque eu tenho 16, por aí. Aparece. Realmente, parece mesmo. E eu faço vídeos no TikTok, no Instagram, no YouTube eu fazia também. Mas eu parei por enquanto, mas eu pretendo voltar. Aí você começou a dançar, a fazer vídeo por enquanto. Assim, ah, vamos gravar vídeo. E você faz vídeo só de dança, né? Então, o meu foco é a dança. Mas eu faço dublagem, faço tradução, de roupas, de rostos, né? É, dicas de beleza e tudo mais. Nossa, eu vi, quem não acompanha ela, vai lá no Instagram. É que cada vídeo de dança. Eu achei bem certo disso, gente. Parece um moleque do poço. Ela doce demais. Doce demais. Doce demais. Gente. Olha. E você fez alguma aula, começou com aula, ou foi fazendo, desenvolvendo a medida do tempo? Então, quando eu era bem filha, eu fui dar aula de balé, até a minha 7ª idade. E depois eu fiz o naixo do íntimo, então, com 2 anos. Depois disso, eu não fiz mais nada. Depois, tudo isso. Aí? Dei aula de dança. Hoje você não faz mais? Eu tinha aula de dança em casa mesmo, que eu estou assistindo a TV, que eu aprendo pela televisão, ou pego o vídeo, ou pego o vídeo, ou pego o vídeo, ou pego o vídeo. Dance dance, dance. Dance. Gente, então já imagina a porração que ela faz. Nossa, eu não lembro a última vez que eu dancei no vídeo dance, mas eu peço. Eu aprendi uma música só, foi da... Aprendi mais ou menos. Aprendei, aprendi, é uma palavra muito bom. Mas eu aprendi, mais ou menos, é aquela do Josh Bieber. Faz tempo. É aquela do... Eu fui depois de Story. Aí ele lançou como... Não lembro mais. Depois eu vou lembrar. Eu estou assistindo dançar. Eu adoro uma do... E você tem algum TikTok em que você se inspira, por acaso? Não. Então, eu acho que o TikTok não, mas eu tenho um... Eu gosto muito de ter um livro com o YouTube, assim. Eu conheço. Eu adoro elas, eu me inspiro muito nelas, principalmente na lista. Não tem muito TikTok de texto, mas eu me inspiro muito nelas. Mas se você fosse falar algum hoje em dia, eu falaria que é uma beca, ou... Então, eu não acompanho muito o que eu faço no Brasil. Eu gosto muito de ver mais as internacionais, né? Porque as danças que eu faço, que eu faço no Brasil, são lá de fora. Tipo, são muitas coisas. Então, eu tento procurar danças lá de fora. Aí, eu gosto de... Eu não sei o nome dela, eu não sei o nome dela, eu não sei o nome dela. Ela é... Não é Laura, alguma coisa. Mas, assim, acho que ela tem 5 milhões. Ela é... Eu gosto muito de dançar dela. Eu não sei o nome dela. E... Eu gosto de falar assim. Não. Não, de nome não, talvez não. Mas de vista, talvez não. Ela é, tipo assim, a raiva do que eu estou falando. Eu já me dentei uma coisa. Eu também vejo uma coisa. E quando você começou assim, você tinha apoio de alguém? Sua família te apoiava? Você tinha aquela... Isso aí vai ser só o momentâneo. Daqui a uns dias, fácil. Só para ser modinha. Eu tenho que ter apoio da minha mãe desde sempre. Desde sempre. Eu disse assim, ela fica mais eufórica com essas coisas do que eu. Eu disse, calma, mãe. Aí ela fica, meu Deus. Você pensa, olha isso. Quanto que você conseguiu. Eu fico, meu Deus. Eu sei, mas calma. Porque ela sempre me apoia demais. E sempre. Já teve época que você... Ah, vou tentar insistir. Você me achou uma coisa de tristeza. Por conta de algo. É incrível, né? Perfeito. Ah, isso é normal. Já aconteceu hoje. É uma oportunidade que vai ter que ser enorme. Que ia me levantar muito. Não dá certo. Mas isso é normal. E eu estou aqui. Eu não vou existir. Eu tenho muita coisa ainda. Que eu quero realizar, né? Eu tenho muitos sonhos. Tenho muitos sonhos ainda. E eu não pretendo desistir. Então... É. É. Sério? Conta pra gente como que foi. Eu já fui banida de muitas contas. No TikTok, no Instagram. Acho que foi quatro no Instagram. Não. Quatro no TikTok. E no Instagram foi três. Eu perdi. Porque, na época, eu tinha menos idade. E aí, no TikTok, as pessoas sabiam a minha idade. Eu nem falava, mas elas sabiam. E aí, iam lá, denunciavam. E acabava que eu... É... Que eu era banida. Nossa. Uma conta minha, acho que estava com... Perdi uma conta de Instagram. No Instagram ou no TikTok? No Instagram. Olha, se fosse comigo, eu sentava e chorava. Eu chorei muito. Mas, assim, eu não desisti. E hoje eu estou de novo, assim... Como é que eu sou? Eu sou banida de mim. A sua mãe que administra a sua página? Então, ela também tem acesso ao meu Instagram. E é, ela tem muito tempo. Administradora. Sim. E qual foi o vídeo, assim, que... Com postura, fez você aparecer mais? Foi... O primeiro vídeo que estourou foi um de transição de roupa. Não foi nem de dança. Foi de transição. Eu... É com umas roupinhas da loja da minha mãe, na verdade. Eu fiz um vídeo mostrando as roupas de transição e bombou. Deu um milhão e pouco de visualização. E os outros foram de dança. Um teve 25 milhões de visualizações. Cara, nossa. E... Depois que começa, assim, ele vai... Ele vai alavancando. E teve 4 milhões de curtidas. Eu acho que foi isso. Não me engano. Foi uns dois, assim, que tiveram essas visualizações, assim, altas. Entendeu? Depois, ele foi crescendo, crescendo. E hoje tem mais de 1 milhão e 600 no Instituto de Ponte. Sim. Será que até o fim do ano já bate 3 milhões? Será? Será? Ah, eu tenho que bater. Tem que ter uns 5 milhões aqui. Olha só, gente. Vai estourar. Esquece. Esquece. Já passou quantos vídeos já? Olha, foi. 2, 3, 3, ela... 2, essa é a terceira. Tiktok vem aqui. Que isso. Vamos, vamos... Tiktok tá bombando. Agora é tiktok pra todo lado. Você vai numa festa e você só tem música de tiktok na festa. Só que a única diferença dos tiktok que era pra você é que eu acho que você não pegou. Foi na época em que ele não era tiktok ainda. Música? Musical? Música. Isso. Eu lembro, mas eu não tive esse tiktok. Eu comecei logo em seguida que mudou. Mudou pra tiktok. Foi em 2019, foi que mudou. Mas você sabe que eu já tinha explorado? O tiktok já. Eu não lembro de quando mudei. Eu lembro que eu tive. Eu lembro. Eu só lembro que eu tinha uma conta no tiktok. Com um aplicativo parecido com o tiktok. Não era kawaii. Era um outro. Eu acho que era tiktok. Eu acho que tiktok mesmo. Só que na época não... Na época não era explorado ainda. Acho que é isso. Eu lembro de aí. Eu não entendo. E no início, quando você começou com a dança, você começou meio travada já? Ou já tá assim, pra hoje? Então, é... Existem evoluções, né? No início, eu sempre dancei, desde bebê, na verdade. Então, eu já danço há muito tempo. Já tenho muita... Desenvolvura, vamos dizer assim. Só que no início, eu não era igual eu sou agora. Porque eu acho que eu desenvolvi muito na dança. Então, eu acho que eu era um pouco menos do que eu danço agora. E você é tímida, assim, nas redes sociais? Ou isso nunca te prejudicou? No início, eu ficava com muita vergonha de aparecer. Nas stories e tal. Mas depois, eu fui tentando... Eu fui tentando fazer mais e mais. E aí, eu fui fazendo a vergonha. Isso é de boa. E você já é conhecida em qual mais lugar, assim? Aqui na cidade? Aqui, eu sou conhecida em São Paulo, bastante. E lá fora também, em Londres, nos Estados Unidos. Tem gente da Rússia também. É mais gente de fora do que daqui do Brasil. E aí... E aí... São Paulo, a gente fala... 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 É, pessoas... Uma pessoa, na verdade, uma empresa de Berlim, da Alemanha, entrou em contato comigo para fazer um teste, para entrar em um grupo de dança feminino. Então, eu fiz o teste, passei no teste. Lá da Alemanha? Sim, da Alemanha. Porém, isso ia acontecer... Não, o teste foi aqui. Não foi na Alemanha, mas o grupo é da Alemanha. Eu queria ir para lá. Porém, eles pararam, por enquanto, por causa da pandemia. E aí, eles estão parados. Mas ainda vai ter. No ano que vem, eu acho, eles vão voltar. E aí, eu vou lá para a Alemanha, né? Estudar dança e participar de um grupo de dança de lá, feminino. E caso você vá para a Alemanha, você se desligaria um pouco do TikTok? Ficaria mais do assunto ou continuaria? Não, eu acho que eu faria mais ainda, tipo, mais vídeos. Mostrando como que é lá? Sim, mostrando bastidores, mostrando o lugar. Tipo, fazer bastante vídeo em lugares dos mitos, sabe? Mostrando a aula, enfim. Gravando a aula, bastidores, danças, tudo mais. Mas eu acho que eu faria bastante conteúdo lá. É isso aí, TikTok é internacional. Depois faz uma live com a gente também. É, claro. Direto alemão. A Alemanha é... É horário diferente, muito diferente. É. São mais... Nossa, vou fazer podcast e faz muito lá já. É, 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 cara. Olha, o Bertone já começou. Já começou, já, Bertone, tão cedo. É que, se vocês não viram, não pode passar. Colocaram uma vasilha inteira aqui de comida pra gente e batata. Então, quando a gente tava com outro convidado, que foi o... O Fabiere, eu tava pegando, pensando com eles, comendo uma batata de um a um. E sem perceber, eu fui todo. Tadinho, convidado. Pessoal da live inteira começando a zoar, falando, alguém, por favor, dá um x-tudo pra ele. Leva um prato de arroz. Com o amor que faria pra onde deu. E aí vai. Não tem problema. Uma batatinha lisa. É, eu vou batar uma palavra. Falando, gente, a gente tá pedindo pra você mandar um salve pra ele. O Bertone. Bertone 0,8. Sabe quem é? Não. Sério? Você não sabe? Não. Faz TikTok pra cachoeiro. Sabe o nome? Bertone. Faz TikTok pra um buraco, cachoeiro, tal do prefeito. Então, ele tá ficando um salve pra ele. Salve. E aí, Bertone, tá feliz, cara? É. Daqui a pouco chega a comida aqui pro Guilherme. Nem vou ficar feliz. Continuando. Vocês já reconheceram você, assim, algum fã da rua? Você tava tranquila? Já. Já. Ali no Perincenso, me reconheceram. É, pediu pra tirar foto comigo. No shopping. Tipo assim, uma pessoa lá do outro lado do shopping. Gritou assim, mano. Nossa, eu fiquei, meu Deus, que vergonha. E baixa essa vergonha, cara? Aí, eu fui lá e tal. Falei, oi, tudo bem? Ele pediu pra tirar foto comigo. Sabe quando o shopping tá lotado, gente? Nossa. Foi nesse dia. É um formigueiro lá. Você tá dando atenção. Aham. Eu viro o centro das atenções. Fiquei morrendo de vergonha. E aí, eu fui lá falar com ele. E tinham outros lá que também me conheciam. Em festas. Muita gente já me reconheceu. Eu fui morrendo de vergonha nessas horas. Porque eu não sei o que fazer, gente. É normal? Eu já contei uma vez com uma TikTok lá na praia. Mara, Thaís, um calçadão. Eu tava vendo um queixo. Eu vi um monte de pessoas tirando foto com ela. Aí, eu fui perguntar quem que era, né? Se era algum famoso. Ah, mas TikTok tem mais de 2 milhões. Você não conhece, não? Não. Como assim, cara? Você tá por fora de tudo que tá acontecendo? É. Qual que é o nome dela? Você sabe? Ela não falou. Ela tava andando de skate junto comigo. Tinha cabelo colorido. Era de São Paulo. Eu acho que eu sei quem é. Uma branquinha. Eu tava com ela, gente. Não, eu tava andando de skate junto. Não, eu acho que não. Eu gostei. Em dois minutos eu caí. Porque foi. Eu gostei dela. Só pra eu completar um comentário aqui. A gente lá, que me abençoei. Oi. O Bertone agradeceu. Tô feliz. Obrigado. Aí, ó. O Pobrecast 028, quando o Poé. Aí o Pedro, que falou que tá lá. Esse ano. É um amigo. Oi. Esse eu conheço. Já estudei com ele. E foi ele mesmo, né? Não sei. Acho que foi. É, ó. E você hoje já participa de alguma agência aqui no Brasil? No Brasil em si? Alguma agência já te procurou pra poder falar assim. Ah, entra. Igual esses negócios de TikTok. A gente é de dança? Não. Agência de... Tem uma agência de TikTok. Ah, sim. É, uma de talento, essas coisas. Não sei bem. Algumas já entraram em contato com a gente e tal. Mas a gente não achou, assim, que era uma boa no momento, entendeu? Aí, por enquanto, a gente não tá com a minha mãe. A Baira falou, né? Eu quase fechei um contrato com ela. Ela me chamou pra gravar vídeo em São Paulo. Eu fui lá. Se vocês entraram no canal dela, tem vídeo comigo. E aí eu fui lá e a gente gravou, acho que, uns quatro vídeos. Aí a gente ia fechar um contrato, mas acabou que não deu certo. Aí eu voltei. Eu não esqueci. Eu não quero falar de Palmeiras. É muito bom. Não conhece o Vai Palmeiras? Você também não conhece? Eu tô certo pra gravar. É uma YouTube. Eu vou conhecer, eu vou conhecer. É, acho que foi uns quatro vídeos. Pareceu, né? Olha só, pessoal. O vídeo ficou um milhão. E teve outros famosos que você já conseguiu, pelo menos, gravar uma foto. Ou ainda não. Em evento, assim, de... Não, acho que não. Ela foi um vídeo. Eu vi totalmente, né? Uhum. E você já chegou em algum evento de TikTok grande? Não. Sério? Tem esse negócio de sua idade? É que foi... O meu problema é a minha idade. Porque todo mundo acha que eu sou muito mais velha. Então, eles me chamam. Só que, por causa da idade, eu nunca consigo ir. Ah, mas... Tipo... É. Sério? Eu falo que eu tenho 14 anos. E a idade mínima é quanto? Depende do evento, né? É. 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 Mas... Eu falaria que... É um sonho, gente. É isso. Amor. Pra ver, né? Mas que vai para o sonho. É um sonho, né? É um sonho. Processo é não, pelo amor de Deus. Eu quero. Um dia, né? Pensada. Tá, tá. Eu vou tentar. E você já fez alguma propaganda que tem para outras empresas? Tem que ser grande? Tipo, a empresa chamou para fazer uma propaganda. Já. Eu já vi isso aqui. Sério? Caramba. Mas esse é o aplicativo do BitPic. Eu também tenho uma parceria com eles. Entre outros aplicativos de edição, é... Cepcut também. Ah, eu já conheço. Cepcut. Mas fala. Aí, para você ver, são o quê? São lá, faz um vídeo falando disso, ou você tem... É para divulgar o aplicativo mesmo. Tipo, falar dos efeitos que o aplicativo tem. Falar... Dar um exemplo de como editar um vídeo. Essas coisas. Ah, sim. Então, a sua idade... Você já conseguiu ganhar monetização de TikTok ou ainda não? Então, eu não sei se é por causa da minha idade que eu ainda não consegui. Ou se é porque eu moro no Brasil. Porque também tem um negócio que parece que só ganha monetização de TikTok que foi dos Estados Unidos ou de fora. Não sei se é verdade. Mas eu acho que sim. Então, eu não ganho. Entendeu? Eu não sei. Mas eu acho que o... Ele ganhou monetização de TikTok. Ele ganha. Ou ganhou, não sei, uma época de fazer live. Ah, live. Live tem como. Mas, tipo... Visualizações de vídeo, você não ganha. Não? Não, visualizações, tipo assim. Eu fiz 25 milhões de visualizações. Eu não ganhei nada por ti. Porque você só ganha se você morar fora. Porque... Eu não sei. Por que que eles fazem isso? Eu pensei que eu consegui com o Brasil, né? Eu também. Queria saber. Queria saber também. Estou chateada. E a live você consegue fazer ou não... Não, a live eu consigo fazer. Eles monetizam. Eles monetizam. E as pessoas também, tipo, dão um presentinho. Sim. Eu acho que é uma plantinha lá. Eu acho que era uma figurinha que você mandava no chat. Isso, é isso. Aí você vai ganhando dinheirinho no TikTok. É presente. É presente. Aquilo é no YouTube? Você vai botar o igualou ali que ficou? No YouTube é super chato. É, deve ser o contrário. Tem até, eu acho que é um negócio de navio no TikTok. que é R$100,00 o presente. Cada presente varia um valor. É um preço diferente. Cada um tem um preço diferente. Tá, tipo, com o coraçãozinho R$100,00. Isso. E eu... Aí eu falo assim. Ó, não manda tal coisa, não manda tal coisa, não manda tal coisa, não manda tal coisa. Tem que pessoal que tem que fazer live só para poder... Tipo, manda coração amarelo no seu filho. É, aí o coração amarelo vale... Coração amarelo vale não sei quantos. É... Não pode mandar... Não pode mandar coração preto. É, aí ele vai contando, tem loja de contagem também que vai contando. Se mandar coração, conta mais. Se mandar outra coisa, manda menos. É, eles vendem cada coisa, tudo que a gente jogava. Eu não sou muito de fazer live, mas das vezes que eu vi, algumas pessoas mandaram um presente. Não foi o navio, mas mandaram um presente. E durante a sua carreira, você já contou uma coisa engraçada? Você foi gravar, teve erro de gravação que bombou? Ah, está sendo repostado ser um vídeo que foi esse erro há muito tempo. Então, teve um vídeo que eu fiz, que eu estava fazendo, tipo, comemorando um vídeo de comemorativo, assim, de comemorativo, quando eu bati sem capa. E aí a pessoa que estava me gravando me jogou na piscina, que eu estava fazendo na beira da piscina. Sério? E aí teve bastante curtido o vídeo. Mas tem alguma coisa, né? É, né? Me jogar na piscina. Imagina, cair na piscina no meu lado. Né? E na escola, como é que é? Tipo, você vai entrar na escola nova, gente, né? Tipo, só que é famoso, que é amiga dela. Então, assim, eu sempre estudei na mesma escola a minha vida toda. Então, eu não sei como que é entrar numa escola nova e o povo falar. Mas, assim, algumas pessoas da minha fala que falam, olha a TikTok, eu não sei o que é isso. E é isso aí, mas... A escola toda já sabe quem é. É, a escola toda já me conhece. Eu fico chocada. Eu fico chocada. Eu fico morrendo de vergonha. Eu sempre fico morrendo de vergonha. Sério? Tem gente que está de vergonha, não. Fica... Nossa, cara, que bacana. Legal. Eu falo assim, mas dentro de mim eu estou com vergonha. Nossa. Porque, por algumas coisas, eu estou tímida, né? Sim. Assim. E aí, quando chega e me fala assim, não, menina, eu não sei. É. E agora a questão de... Vamos voltar para a questão de... Aqueles... Vamos botar haters. Você recebe muito? Como você lida? Não, eu não sei como, mas eu não recinto quase nada de haters. Teve uma vez... Graças a Deus. É, ainda bem. É uma coisa assim, difícil de lidar. Teve uma vez que uma menina falou para mim assim, mandou mensagem no Instagram, no direct. Falou assim, menina, você tinha que parar de postar vídeo de dança, se não dança não, você está achando que você é gay. Aí, eu fiquei, tipo... Depois eu vou ir, vai. Vou te questionar. Aí, eu fiquei, assim... Meio chateada na hora, mas... É normal ficar. É. Mas depois, eu segui, entendeu? Isso não ia passar. Mas eu não sei se eu falo, ele usa aí esses negócios para melhorar. Sim. É exatamente isso. Se a pessoa, em vez de ficar chateada, ela vai... A internet, hoje, é assim, se você escrever alguma coisa, você tem que ignorar. Sim, porque se você ficar ligando para cada coisa que as pessoas falam, você não vai chegar a lugar nenhum. Se você ficar assim na mente, não vai dar em nada. Você simplesmente só vai ficar triste. Você vai ficar se lamentando. É. É. É exatamente isso. Olha, pessoal, se você tiver alguma dúvida para mandar para ela, manda no direct aí que ela vai responder. É o direct. Manda no... Tira aí. Manda no caso do... Do... Do YouTube, tá, galera? Não conta as companhias nem, não. Não, só precisa falar aqui no chat, mas é isso. Pedro Tavares falou, opa... Oi, meu amigo também. E você recebe muitas mensagens? De fãs agradecendo. Eu vi que você tem contúrbos. Tenho. Meus contúrbos sempre vão seguir. Todo mundo que eu sigo aqui, assim, eu sigo pessoas que eu conheço, né, da escola, eles vão lá, segue todo mundo, aí chega gente falando assim pra mim, é... Maria, meu amigo, é um contúrbos que eu me segui, aí eu falo, sério? Eles seguem todo mundo, eu fico assim, muito feliz, porque eu... E até agora você só tem um contúrbio, ou tem mais um contúrbio? Não, não tem vários. E todos são dos seus amigos ou pessoas aleatórias que criam? Não, são pessoas aleatórias. E espalhadas pelo Brasil, né? Ou fora também, tem gente dos Estados Unidos que tem contúrbos que eu creio, que eles colocam os vídeos em inglês, os vídeos que fazem pra mim em inglês, aí eu vou lá, traduzo pra ver o que é que tá falando, então... Eu vi, acho que dois apostar, não sei. Teve dois contúrbios delas que mandou no Instagram. Interessante. É, só ressaltando aqui, o Ops mandou assim, oiê. Malu, como você se organiza no seu dia a dia com a escola, gravação e etc? Salve, eu... Então, é bem fácil, na verdade. Eu acordo, vou pra escola, aí depois eu volto, almoço, e o resto de gê eu danço. Nossa? E de noite eu faço os bebês, né? Mas a maior parte do tempo eu fico treinando a dança, aprendendo a dança também, coreografia e tal. E geralmente quando você vai gravar um vídeo, você grava com os takes. Ah, sai de primeira, sai de segunda. Nunca sai de primeira, porque eu sou muito perfeccionista. Então, nunca sai de primeira, eu fico fazendo dez vezes, vinte vezes, pra sair do jeito que eu quero. Tanto, eu tenho que estar bonitinha também, né, no vídeo não pode sorrir, e a dança, porque pra mim tem que estar perfeita a dança. Eu não fico agonizada, eu fico vendo ali, deu vontade de apagar e fazer de novo. Nossa, por causa de um erro, pode ser difícil. Você tá fora de esquadro, você vai lá e... Sim. Você, a maioria das coisas, pega dança já pronta, ou você cria hipóteses, coreografias? Eu pego danças prontas, né, do TikTok, e também... Sim, e também, que eu coreografia, já tenho algumas coreografias do meu peito do TikTok, que eu fiz. E uma pessoa já foi lá e... Se fez doido, ou alguma coisa assim, né? Já dançou sua coreografia em algum vídeo? Sim, é, tipo, chegou, aprendeu, dançou, ela me matou, né? Aí eu via... Você já chegou a ser reportado por algum famoso? A Baitonela... É... Quem? A... A... A Baitonela... A Baitonela... A Baitonela... A Baitonela... Sim... Não, da verdade, eu fui por causa de nem lembrar a Baitonela. E a Mela, já. A Baitonela... A Baitonela... A Baitonela... Eu acho que eu trouxe uma lenda. 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 Talvez eu conheça de vista, né? A gente vai ver a lenda durante três meses e a gente trouxe uma lenda. É isso. A Melody é grande. A Melody podia patrocinar a gente por aqui também. A Melody, ó. Fica com ele, ó. E tá. A próxima que você tá ali pra gente fazer um podcast que a gente... Acho que é trazer a Rihanna aqui pra poder... Trazer a Rihanna. Vamos trazer a Rihanna grande. É isso aí. Prazer. Tem... Tem... É... Questão de... Cantores, agora. Você tem um... Você é mais grande, assim. Pega a música... Pega a sua música favorita. É... Tem a... Acho que é da... Tem tela? É... Eu não tenho certeza. Porque, assim, eu tô apaixonada nelas. Eu vejo tudo delas. Mas... Eu acho que... Eu gosto muito da Ariana Grande. Da Katy Perry também. Elas não dançam. Mas eu gosto delas como cantoras. Seja. Agora de dança, eu acho que só... Mas você já pegou músicas delas? Da Katy Perry também. E eu tô dançando... Eu tô dançando... Foi a Ariana Grande. E quando você tá dançando? Você gosta de fazer isso no seu quarto, sozinha? Ou gosta de fazer com uma plateiazinha? Sua mãe, seu pai de canto? Porque se fosse eu, ia começar isso, sinceramente. Desculpa. Mas... Então... Eu não consigo ficar sério com isso. Eu não ligo de dançar na frente da minha mãe Ela sempre está ali por perto Mas eu também faço vídeo no meu quarto Faço na sala Que é onde ela fica também E eu aprendo ali na frente dela as coreografias Eu não tenho vergonha, porque eu já estou acostumada Você já inventou alguma coreografia Só sua? Já Tem isso na minha parte É difícil para a gente aprender Ele estava entregando a semana toda para dançar Eu já dancei na frente do sinal de Vitória Mentira, foi desafio você mesmo? Não, é porque eu ia fazer um vídeo Aquele vídeo só, que cabe de primeira profissional Então, eu fiz um vídeo no sinal de Vitória Os carros parados atrás e eu ali dançando Eu fiquei impressionada, porque eu não fiquei com vergonha Eu acho que se eu fizesse hoje, eu teria vergonha Naquela época eu não tinha E se a gente chamasse para participar de um Um conjunto Você, mais três pessoas no palco Lotar de gente Fazer umas 20 mil pessoas É, isso seria um pouquinho mais complicado Eu ficaria um pouquinho mais nervosa e tal Eu acho que eu, né? Eu trabalho um pouco Mas tudo bem Acontece, depois você... É, é tudo costume Você não entrou no... Na... Não sei se você estava nessa época Mas naquela listagem de melhores TikToks ou não Então, foi DT Mas apareceu em proposição Então, sim Foi em 5 Cheguei em 5 Caramba A gente não conseguiu ir também no evento Não Tudo por causa da sua idade A Maria mandou uma pergunta para você Malu, você ganha dinheiro com a internet? Salve, Maria! Salve, então Não com os vídeos que eu posto Mas eu ganho através de essa transinação, né? De aplicativos Que pedem Para eu divulgar Aí eles pagam Uma quantia De produtos de beleza Que me mandam lá de fora Para fazer propaganda Eu fiz uma vez Uma escova modeladora Eles me mandaram a escova Também de um produto de cinquete Lá de fora Não, de fora Que eu fiz aqui No Brasil E dessas coisas É mais aplicativo Eu gosto Como que eles Eles fazem esses patrocínios Com as pessoas Eu vejo que várias pessoas fazem Como que eles Eles selecionam Ou você faz E eles veem E eles patrocínios Não, é assim Eles Na maioria das vezes O que acontece comigo É que eles veem Os meus vídeos No TikTok E lá no meu Instagram Tem meu e-mail de contato Então eles entram Lá no meu e-mail De contato E me mandam um e-mail Perguntando Se eu quero fazer uma parceria E tal Aí se a gente vê Que é uma boa proposta A gente vai lá E faz o parceria Então eles se chamam Não é aleatório Eu vejo Na época que eu vi Quando a A RISO estava começando Bastante gente Bastante gente fazia Que eu vi Fazia Tinha que postar Aquela Mostrando Tipo Vai fazer um vídeo Ali de dança Não vai dar um vídeo Na RISO É Aí eles que pedem Pra você gravar Sim Eles se pedem Na minha situação Na maioria das vezes É isso Ah, entendi Eu pensava que a pessoa Ia lá Aleatória E a pessoa podia ir lá E criar um vídeo Falando da coletiva Eu deveria ter Não Eles se chamam Tipo assim Você pode fazer Se você quiser Criar propaganda Mas você não vai ganhar O dinheiro De troca A distribuição Porque Você vai estar fazendo De uma conta própria Mas para ser um patrocínio Mesmo Eles se chamam Com menos Já teve algum vídeo Que foi divulgado Da sua página de tiktok Ou se não foi Divulgado Já tive Para um bonito De tiktok Mas Você vai mostrar o que? Foi por causa de som Eu acho De música Eu precisava Na época O cantor Não tinha Aceitado a música Que a música Pôs para tiktok Aí O cantor Não sei se eu não sei Que ia tirar Um outro tiktok Aí o mínimo Foi bonito Entendeu? Você fica chateada Por esse processo? Não Assim Isso sempre acontece Na verdade É muito normal Acontecer Então é de bom É Só teve sequência De banimento É Plopar mesmo Assim Não Não É lógico Que tem Também Não se plopam Porque Não é sempre Que a gente vai bombar Tem os altos e baixos Então tem vídeos meus Que não tem umas visualizações Tão boas Igual O de 25 milhões Mas eu tento sempre Me esportar Para que tenha bastante visualizações Acho que também varia Da plataforma Também Sim O Instagram é mais difícil O vídeo pode ser a mesma coisa Porém Vocês lá Não querem mandar Essas coisas Não querem mandar Essas coisas Não Acho que é assim Eles são assim E tem dia certo Para você postar sobre isso Porque Eu tenho um amigo meu aqui Que é o Longueirinho O Bruno Que você conhece Que eu estou falando E ele fala Que tem certo tipo Para postar Que você ganha mais visualização Tipo dia de semana Que o pessoal Fica mais em casa À noite À noite Você tem uma rotina Uma rotina de postagem Então Eu não tenho uma rotina de postagem Eu tento postar todos os dias Na verdade Porque aí você vai ter Um engajamento melhor Você postando todos os dias O negócio é a hora Tem hora para mim Que não dá engajamento Tipo assim 11 horas da noite É muito tarde Muito tarde Para o TikTok Para qualquer forma Eles não dão tanto engajamento Quando está mais tarde Assim na minha forma Pode ser que na conta De outra pessoa Dê mais visualização Quando estiver mais tarde Mas na minha Dá mais visualizações De dia Tipo de manhã 10 horas 12 horas da manhã E 7 horas da noite 10 horas da noite É sim Ainda mais visualizações Aí com isso você cria uma É tipo uma rotina Sim O gerpante perguntou o seguinte Pergunta se ela vai voltar a gravar A vida com o YouTube Então eu pretendo voltar a gravar Quando eu achar Tipo assim Porque eu acho Que eu não tenho muito conteúdo Para postar lá no momento Eu vou ter muito conteúdo Daqui a um tempo Então me aguarde Então vou voltar Tá Uma hora Porque Gente A proposta da Alemanha Está para ano que vem Então eu vou ter muito conteúdo Olha Eu vou ter muito conteúdo Então Eu estou esperando Para o negócio De vez Para alavancar de vez Esse ano Talvez ainda Eu consiga me mudar Para Eu tenho uma oportunidade Para Portugal também Então talvez esse ano Eu consiga me mudar Para Portugal Então eu vou ter Muito conteúdo Para postar Então eu estou esperando As coisas acontecerem Para eu voltar E como se postar Para o YouTube Seria para os vídeos normais Ou o short O short é tipo O short é tipo O short é tipo O short Entrou para copiar Entrou para copiar É tipo o short do YouTube É tipo o YouTube Porque o YouTube Ele é focado para Vídeo 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 grande É O YouTube não é Para quem gosta de foto É É diferente Na maioria das vezes Os youtubers Postam de short Tipo assim Divulgando Que vai sair de novo Entendeu Algum Pai não É porque é pouco tempo Também Sim É muito curtinho Então As pessoas Estão muito short Mas tem os YouTube Que já Não sei o que Eles fazem Mas eles conseguem Trazer o Conteúdo Colocar O conteúdo No YouTube E no Instagram Tem uns que fazem Não sei se você conhece Mas tem um Que faz vídeo Não vou botar mais famosa É Camila Loures Ela faz vídeo Para o YouTube Então ela consegue Colocar tudo No começo Como temos Nos dois É aquele outro Também O Lucas Lucas O Angel Também Eu acompanho O que É O que Eu acompanho Não sei o nome dele É porque eu não sei pronunciar O nome dele Isso Eu conheço Ah, é que eu conheço É porque eu conheço É muito É muito Mas estou medindo O pessoal não sabe O pessoal Mas o meu É É Obrigado Só vejo Meu filho Vocês não têm De episódio não? Eu não sei Não, eu tenho Mas Só vendo Entendi Tem só Três Quatro vídeos E ela é Tota Não, foi de lá Na rádio Só um Meu Olha aquele vídeo Lá Eu trabalhei Qual que é O meu? O que está Com o vídeo Da rádio É o da rádio É a rádio Mais Depois eu vou lá Eu vou lá Eu canto Toco o violão Na verdade Tinha um tempinho que eu não faço aula de bolão, mas eu sei tocar, né? Se eu pegar pra tocar, eu sei. Canto eu tava fazendo há um pouquinho atrás, um mês atrás que eu tava fazendo aula de canto também, mas parei por causa das férias e não voltei, mas eu tenho que voltar. Mas eu também canto, inclusive no videoteste pra Alemanha, eu tive que cantar a parte do récord da Ariana Grande. Então, tem récord. É aquela... Agora eu não lembro mais como é que é o inglês do rap. Não, meu Deus. É aquela do... É, sei. Ah, tá. Então, eu cantei a parte do rap dela. Ela vai cantar a parte do rap dela. Procente. E também tive que dançar a montrografia. E eles ficaram com a boca. Ah, nossa, muito legal. E tem uns que são muito sérios e ia ter contato. Não, eles foram muita gente boa. Assim, eles... Parecia que a gente os conhecia há anos. Eles foram tão legais que eles foram com a gente. Eles falaram, nossa, parabéns. Você foi muito bem. Você passou no teste. E eu fiquei muito... Ficou feliz, ó? Ficou feliz, ó. Ficou feliz. Ficou feliz, ó. Ficou feliz. É... Assim, é dançuba, né? É um pouquinho de cada coisa. mistura um pouquinho do palé porque precisa ter flexibilidade até hoje eu não consegui aprender a jogadinha de quadro aí precisa ter flexibilidade é um pouquinho tipo rock também e junta vários tipos de dança mistura tudo vira uma soma eu não sei o nome ainda inclusive eu estou tentando achar um nome pra dança que eu gosto eu quero estudar mais e eu não consigo achar porque é muito misturado você já tem pelo menos um propósito? eu acho não, acho que é um pivote acho que é um pivote mas eu não tenho certeza não, eu estou falando da dança que que pô, é o danço k-pop é de pivote é uma coisa doida é, k-pop por isso que eu falo que precisa de flexibilidade porque tem uma coisa louca ali na dança como é que eu danço? a dança de k-pop é uma dança de k-pop é uma dança de k-pop de k-pop é uma dança de k-pop é uma dança de k-pop não, ela faz de k-pop ou não é? de k-pop Eu comecei a acompanhar Tem pouco tempo Eu gostei muito Então Estou escutando K-pop E dançando as coreografias Tem pouco tempo Então eu nunca fui em nenhum show Gente, eu acho que a dança de K-pop A outra coisa que dançava foi aquela Opa, ganha as taxas de 23 e 23 Nossa Eu adorava essa música Eu dançava Eu dançava no casamento da minha tia, cara Ela foi pra mim Muito bom E lembro-se de ser nos atos de sonhos É? Ficou muito aqui Ficou 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 A Maria está sentindo falta Cadê a batada frita A Maria perguntou Mauro Você joga algum esporte Eu fazia futsal Eu gosto bastante de futebol Mas eu fazia aula de futsal E eu gosto de Em geral De muitos esportes Eu gosto de basquete Eu gosto de vôlei Eu gosto de Futebol É, eu gosto de esporte Negócio Uma brincadeira Ah, aí Só o que eu também ganhei Jogar três esportes Nossa Cara, eu adorava Quando eu tinha na educação física É Como é que era o nome? Queimada Queimada, isso Quando era queimada de time Eu adorava Porque eu ficava doido Depois nasci pra um lado Pro outro Tentando queimar alguém Nossa, o pessoal tava Não podia tocar na casa O pessoal mirava É Calma, a gente vai olhar Calma Muito obrigado É a nossa metade Tá chegando De novo, pessoal Não tem nenhum espaço Mas Ok, ela perguntou o seguinte A Júlia é porra Perguntou Pergunta Quem ela tem como inspiração na dança Mãe, deixa eu ver O nome Calma, gente Porque eu não sei o nome Delas Ó, a Lisa Do Blackpink Já falei, né A Lisa do Blackpink Eu tenho muita inspiração de dança nela É difícil a diferença Pra um K-pop E um do outro Porque tudo é a mesma coisa Ah, eu faço internet Calma Enquanto isso Vamos mandar um salve pro Bertone Salve, Bertone Não tem batata de não, mano Tá bom? Eu acho que é só a Lisa mesmo De dança É Que eu mais acompanho, assim Então, Bertone Eu sei o que eu disse Não, mas É, no início Tipo, agora eu não acompanho muito ela mais Porque ela Eu acho que ela parou De fazer um pouquinho de dança Então, eu não acompanho Eu não vejo muitas danças dela mais Perguntaram aqui O Lacro O Lacro O Lacro O Karate Perguntou O Balu Doce ou o Salgado? Doce ou o Salgado? Doce ou o Salgado? Salgado Perguntaram aqui em cima também Acho que é só pra zoar Pessoal nem Desculpa Pode falar O Rafael Biazatti Mandou um salve Salve, Rafael Salve E o Bertone comentou De novo Certeza que alguém Deu uma marmita Pra esse menino Hoje Vai começar a usar ação Vai começar a usar ação Não precisa de batata não, Bertone O que ele perguntou antes? Cavalo? Vai lá fora Mas ok Você tem um cavalo? Cavalo? Não, eu não tenho um cavalo Ah, obrigado Eu pedi pra trazer Eu preciso me lembrar disso Obrigado, moleque Eu tô até mais feliz agora Agora que chega Espera aí, mano Que agora é assim Eu imagino Ah, é o Naths, cara É o Naths É o Naths, cara E é isso E questão de... Eu não sei se você já falou Consolê Em questão de estudo Você pretende fazer alguma outra faculdade? Ou pretende ficar na dança na internet? Eu quero fazer faculdade de dança Eu quero fazer faculdade de dança Mas eu gosto de... Existe faculdade de dança ou é curto? É curto? Não, existe faculdade de dança Eu acho que no Brasil é meio difícil Eu quero fazer fora Faculdade de dança fora Porque, tipo assim Eles lá fora Eles valorizam mais a dança Então Eu quero fazer lá fora Se não der certo Eu gosto de... É importante atentar É E também, tipo Eu gosto de ciência de biologia Eu acho que eu faria outra faculdade De alguma coisa assim Uma bióloga que... É verdade Fazer dança no fundo do máximo Pessoal, acho que já até... Ah, e Ariel Ariel, não sei A Julia Fouro perguntou assim Pergunta se ela já fez aula de dança Você já até falou Ou se sente vontade de fazer Então, como eu já falei Eu fiz aula de dança É... De balé Até uns 7 anos de idade E depois eu fiz ginástica rítmica Por uns 2 anos Mas no momento eu não faço mais A aula de dança Não, agora não, obrigada Eu não faço mais Mas eu tenho vontade de fazer aula de... De hip hop E de balé contemporâneo Aí, isso daí São tudo... São tudo... Cursos tipo... Tipo balé Tipo... Sim, são cursos É Tipo... Não sei se é curso de dança Não sei se é curso de dança Você vai dançar Igual balé Você vai fazer aula de balé É, seria aula de balé Então... Mas existe escola de artes Que no caso lá você tem escola de dança Que no caso você tem aula de dança Você tem aula de atuação, né? Você é atriz É uma escola de artes Aí você estuda atuação Você estuda dança Instrumentos Essas coisas Então, acho que eu iria para uma escola de artes assim Onde tem dança Você já passou pela sua cabeça Fazer aula de artes cênicas? Artes cênicas? Atuar ou não? Já Eu... Porque na dança É... Não é só você simplesmente dançar Mexer o corpo Igual Disney É, tem tudo Tem tudo uma atuação Na hora que você está dançando Se a música for triste Você tem que estar com uma expressão triste na dança Entendeu? É tudo uma atuação Ali, se a música for de hip hop Você tem que estar com uma expressão Tipo, de coragem Eu não sei Porque hip hop me lembra coragem Não sei por quê Aquela batida forte, sabe? Já tem uns que falam que É, então É uma expressão mais de coragem Uma coisa mais... Hum, cheguei Meu Ali se for uma música triste Você tem que estar com a expressão mais triste Que no caso A música seria mais de balé contemporânea Essas coisas A gente é negro É, isso A Júlia tinha até perguntado aqui agora Sobre o balé Você conseguiu alcançar a sua flexibilidade corporal? Tem muito tempo que eu fiz ginástica rítmica em balé Eu consigo esparcar ainda até hoje Eu não consigo, mas eu não sou tão flexível igual naquela época Lógico, porque eu estou há muitos anos sem fazer aula Então, não sou mais igual naquela época Você já dançou nesse fone? Não, nunca dançou nesse fone E fone que você tem? Não curto muito dança fone Assim, depende da dancinha do skitok Depende da música e da dancinha Uma coisa de boa até vai Aqui tem o skitok quanto mais dança fone Faz o espaço de balé É, sim Tem aquela agora do... Que é só esse negócio de ladinho assim É, isso aí Então, essa aí é de boa pra dançar Essa aí é de boa pra dançar Mas tem umas músicas que falam... É, né? Então... Ficou meio difícil E... Olha só, gente Você quer dançar o limão do forró? Não sei quem é Quem é? Sério que doce não é bom no forró? É, também quer dançar o forró? É, forró Por favor A perda do forró é o nome do cara É mais um... Eu vou dançar o forró É, eu acho que forró é uma categoria muito mais assim pra... Eu sei dançar o forró também Sei também Minha tia me ensinou a dançar Falou Assim, não sou tão boa Mas eu sei Confia E teve alguma... Teve alguma que você não conseguiu jeito nenhum de fazer? Se achou mais difícil Ou se não se interessou mais pra fazer? Teve a mais difícil Mas eu consegui Porque eu sou insistente Eu falo assim Não, eu vou conseguir sim Que é isso Aí eu vou lá e consigo Gente, acho que não teve nenhuma que eu nunca consegui Acho que eu... Todas que eu peguei pra dançar, eu consegui Eu fico feliz, orgulhosa por isso E tem um negócio só bem intensivo Que a pessoa faz normal Só que tem tempo pra complicar Começa a fazer mais rápido É, tem um que complica a dança Aí você tem que procurar uma pessoa Que tá fazendo mais devagar Então, até pra pegar, né? Os passos No TikTok tem aquele negócio De botar velocidade rápida e devagar É praticamente... Eu não entendo uma coisa assim Eles ensinam coisas devagar E dá a mesma coisa que você fizer rápido Eu vejo esses vídeos no meu For You Fico, gente Mas é porque o pessoal Acho que é só tão sozinho Parado Aí eles falam que tá muito rápido Mas tem algumas pessoas Que fazem devagar Eu acho que você sabe De qual que eu falo Aí você faz devagar E depois bota do lado normal Rápido Você me diz assim Então Não, a dança fica... A dança fica... É, fica praticamente igual A duração mesmo A mesma Porém, não sei por que pode Eles ficam mais parados Só isso, entendeu? Eles não mexem o corpo todo Eles fazem só a mão Ou faz só o pé É E a pessoa em ser instrutora De dança Tipo, professora De dança Professora é uma palavra assim Bem forte Vamos botar a instrutora Eu nunca pensei Eu não sei se é o mesmo negócio Mas acho que é a instrutora que fala Eu nunca pensei nisso Porque Tipo assim O meu objetivo É estudar dança E Eu não sei Fazer pra você Sim E também ganhar com isso, né Tipo, eu quero subir num palco Não sei Sendo o que ainda Cantora, dançarina Eu não sei Mas eu quero subir num palco E apresentar pro povo Ah, dançar, cantar Fazer um momento É Eu não sei ainda o que eu quero Mas eu sei que eu quero subir num palco É só isso que eu sei A Júlia perguntou Como você se vive daqui a 10 anos Daqui a 10 anos Deixa eu ver como se eu vou Aquela Eu sou muito bom Gente, calma Eu não sou boa em matemática É, 24 Eu me vejo Eu acho que eu me vejo já com os meus sonhos realizados 24 anos Morando fora do Brasil Sim Morando fora do Brasil É, com 20 milhões, 30 milhões Vamos aumentar mais um pouquinho É Eu me vejo já com os meus sonhos realizados Já Já É um curso finalizado de dança E Fazendo turnê Sim, fazendo turnê Quero fazer turnê Subir no palco Me apresentar pra Um milhão de pessoas Dança Guarana Grande É É assim que eu me vejo É pelo menos o que eu sonho, né Pelo menos o que eu sonho Tem que traçar suas metas Pra você conseguir lá e Conseguir Tem que ter uma palavra Se eu chamo Vai, eu vou Eu vou ali Quanto tempo Fala no nome não Eu vou ter que fazer o nome, tá Eu acho Não tô acreditando que você tem 14 Sério? Tô mentindo Eu tenho 14, gente Todo mundo fica assim Impressionado Eu acho que eu sou o maior pequenininho O maior cara de criança Eu não entendo Realmente Eu não tenho cara de velho Eu tenho cara de novo Vou tentar adivinhar a sua idade Deixa eu ver Acertei? Acertei E você? Deixa eu tentar adivinhar É 29 Não, não é 29 100 17 Não, errei Quanto? Sério? É 20 De novo Achei que você tinha um 17 Se você é bom ou se é ruim É bom Se parece ser mais novo Carlos Alberto Você não torce pro Palmeiras? Não Eu vou falar Vão me cancelar agora, hein? É um Flamenguiz Não Eu sou flamenguiz Eu sou vascaína Ah, talvez sou vascaína Olha só Sério? Ah, que bom Tá vendo? Tem algum Flamenguiz aqui? Sim Não me cancele Não me cancele Eu sou vascaína Talvez sou Olha Eu sou flamenguiz Mas eu sou flamenguiz De boa É, entendi Eu acompanho Olha o seu flamenguiz O Mubicraft62 perguntou Qual a sua comida preferida? Cara É muito estranho falar que é salada Eu sei Mas eu como salada Mas que tipo de salada? Não Tomate Não Ou é salada? É salada, salada Tipo, um monte de folha Com vários ingredientes Tipo, molho de Molho apimentado Eu gosto de botar molho apimentado Gosto de botar banana Tomate Cebola Eu gosto de botar cebola caramelizada Esse tipo de salada Entendeu? Uma salada elaborada Mas Uma segunda aí Comida favorita é risoto Eu sempre com Eu fico sempre com Receio de falar que é salada Minha comida preferida E que a pessoa vai me achar muito estranha Risoto é Arroz Com creme Com Ah, um monte de trinta Misturado leite É um arroz grudento Com Já comigo Não tem lembrado O Bertão falou assim Malu, me patrocina Patrocino Aí depois eu dou assim Malu, como é seu nome? Ah Maria Luísa com S Marinato É Malu Marinato Maria Luísa Marinato Você 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 Malu 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 Artístico É Mas você Você escolheu Falar Alguém falou Ah Não, é porque Na verdade eu nunca Nunca me Teve As pessoas tinham Consumido de me chamar de Malu Nós soubelejamos muito É Normal, cara É Nunca me chamava de Malu Sempre foi Maria Ou Maria Luísa E hoje eu acho estranho me chamarem de Maria Que agora eu acostumei Malu Mas antes Ninguém me chamava de Malu Mas aí eu pensei assim Ah, vou botar Malu Marinato Não foi Mas sim, não é ideia de nada A Cataly tem O que eu tenho nome dela Não pode chamar ela Não pode chamar ela De Maria Luísa Por quê? Ela acha que tá Escritando com ela Ou falou uma coisa De prago com ela Que chamar de Ah Entendi O Bernardo falou assim Nescau ou Todd Todd Olha Maravilha Não pode parar de fazer Seja pergunta Porque daqui a pouco Vai dar polêmica Vai ter uma Vai dar uma polêmica Aqui Ela falou assim Na moral Pensei que fosse Maria Lu Que seu nome Qual que é a câmera Pra eu olhar? Qual que é a câmera Qual que é a câmera Aí ela falou Nossa Aí eu não tenho Que ser flamenguista Não, gente Nunca vou ser flamenguista Gente, basta o paixão Para, gente Flamengo não A última coisa Não Flamengo não Só isso Gente, não me cancelem Eu sou uma vascaína legal, tá? Não me cancele Eu também sou Tá vendo? Aí ela falou assim Pode ter esse Devejando e vegetariano Sim, eu não sei Gente, eu não sei Eu te pergunto Eu te pergunto O Bertrande tá perguntando Já comeu samba? Já Muito bom, inclusive Arroz doce também Arroz doce Arroz doce Tem na arena Negócio lá de japonês Japonês Você gosta de comer japonês? Gosto Na verdade Eu não como peixe Eu sei que tem muito peixe Na comida japonesa Mas eu tiro As coisas Se tiver peixe Naquele Bichinho assim Eu tiro E come o resto Sem peixe Sabe do que eu tô falando? Eu não sei o nome Mas eu sei que É só um nome É Ela outra nem sabe tudo Eu não como Nada de peixe Na verdade Eu não como nada De peixes no mar O Beatles Comarão Nossa Eu não consigo 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 Eu tenho pena Dos bichinhos, gente Não, eu não como nada Nem peixe Eu tenho pena Dos bichinhos O Vitor Pedrotti Ele falou assim Praia ou montanha? Ele dá nome Para sair Para a Paris Calma Acho que eu prefiro Botar em pedra azul Então, ó É, exatamente Botar em pedra azul Acho que eu prefiro Do que praia Que praia, gente É muito vento Eu não gosto muito de vento Maridinha Na praia Já Sim Já fiz Eu acho que eu já fiz Foi em qual lugar? Foi em Vila Velha Eu acho Vamos chamar Eu acho que foi em Vila Velha Nossa, todo mundo tem a velha Você vai te tratar garota Internet Internet Envelhece muitas coisas Porque essa Acho que não foi nem Dois anos Eu acho Acho que foi em 2020 Não, já tá velha Nem tem muito tempo Mas já tá velha É É, treino é momento Aham, né História na hora Aí o Vila Velha Perguntou assim Você diz que se inspira Na Lisa Como dançarina Qual dança dela Você mais sente vontade De aprender? Ou de aprender Todas? Não, eu não aprendi todas Porque tem pouco tempo Que eu acompanho elas Mas eu A minha preferida Aquela lá do Da música Tomboy Aquela É Aquela É Não sei Isso Você não conhece A música nem é dela Mas eu acho Se eu não me engano Acho que foi ela Que a coreografia Foi ela que criou Se eu não me engano Gosto muito daquela coreografia Vocês vão me sequestrar? Gente É É Não me sequestra não A mãe dela tá aqui Vai te processar Tá vendo Qual é o lugar mais longe Você já foi Pra gravar Pra gravar Eu não sou muito de viajar Então acho que o lugar mais longe Foi foi São Paulo Quando eu fui gravar Com a Baipão Eu não sou muito de viajar Foi na casa de gravação Ah Em casa de gravação Eu não sou Eu vou usar só um quarto Não Eu vou usar só um Cada um fica um pouco diferente Exatamente Como é que eu faço? Você conhece? Não Tudo por causa do patato Semana retrasada É, 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 é o patato Eles perguntam Tipo Tem 5 peixes no aquário Eles morreram afogados Tamas ficaram aqui Tinha 5 peixes no aquário 3 morreram afogados Quantos ficaram aqui Dois, gente Eu já tinha caído nisso Outra vez Cai de novo Eu me recebi A zona de TikTok, eu caí Agora é a segunda vez que eu caí de novo Você falou assim do Michael Jackson? Eu não sei se você dança do Michael Jackson Não, eu não dança do Michael Jackson Gente, uma hora eu vou fazer Uma dança do Michael Jackson A Lu manda a Saúde Oi, Saúde Oi, Bertone Julia Porro Você ainda tem contato com a Bairro Colômbia Ela ainda me segue Comentando minhas coisas E mesmo quando a gente fala Amizante Verdade, gente Eu esqueci Que tinha um negócio aqui Gente, eu não posso nem pagar pra mim O ingresso do João Neymar Na área VIP A gente conhece ele Tirar foto Fazer uma vaquinha? Bora Bora Ele paga metade A gente não paga A gente paga 99 Porque a gente paga só A gente paga 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 Eu acho que esse menino Eu acho que esse menino Era da minha sala Da minha sala antiga Porque eu não estudo mais A mesma sala Eles estão perguntando Se eu sou fã Ai, ai Ah, eu vou falar agora também sobre Sobre Onde eu não falo sobre fã Quem? Sobre fã Ah, tá Você foi parar no jornal da Quimática Eles que pediram pra poder Eles fizeram a matéria com você Ou eles publicaram Eles entraram em contato com a gente E perguntaram se Podiam fazer uma matéria minha Ai, a gente falou que sim E tal Eles pediram foto minha E Ai, ligou pra minha mãe Perguntando da minha carreira e tal Pra eles fazerem a notícia, né E eles fizeram Tipo, foi muito rápido que eles fizeram No mesmo dia eles já lançaram A notícia Aham Foi assim Você prefere o Messi Ou o Cristiano Ronaldo Gente, eu não sei de jogo Não sei nem quem que é O Messi é do Barcelona E o Cristiano Ronaldo Do Paraguai Vou falar qualquer um Cristiano Ronaldo Eu só sei coisa do Vasco, gente Eu não sei de outras coisas Você é o Vasco daquele cara Que hoje tem o do Ibarabá É, isso aí Tem o vovô também Adoro o Nenê Já foi no estágio, né? Já É grande? É, enorme Eu fiquei perdida lá, gente De tão grande que é Sério O estágio, assim É enorme É o que, é o cabelo estereu E o vovô é esmaior Eu não tenho vontade de Ah, meu Deus É grande A rua É enorme É venues Na casa É, We Far É Uma resposta A rua é de pedreiro Ou João Pedro A guastião Não tem Nem briga eu já vi na internet também é o menino da minha sala eles estão colocando esse menino não tá entendendo nada da minha sala que nem é minha sala mais é minha sala antiga depende se for muito difícil eu levo aí uns dois dias se for fácil no mesmo dia eu aprendo não é porque não é porque assim eu pego para aprender eu danço mais de noite que dia tá muito quente então não gosto de dançar de dia então quando anoitece eu danço até de madrugada até duas horas da manhã e aí como nessa faz demais eu vou dormir no outro dia de noite de novo eu tenho medo de aprender meu eu aprendo a metade no outro dia que tem outra metade esse ano talvez talvez sim e aí e aí e aí e aí e aí Gente, eu tô falando pro pessoal da minha sala aí. O que que tá acontecendo? São meus amigos. Que isso, Bertone? Eu não queria saber que bairro ela mora, cara. Ó, vai dar processo. Vai dar processo, hein? Ó, minha mãe tá aqui. Gente, eu tô vendo que eu tô ligado com essa e o meu público é que tem a ver. O Ney, sou Israel Vardes. Toda hora. Ai, ai. É isso, cara. Qual que é o nome da pessoa que tá perguntando? É o Carlos Alberto e o Woodcraft mesmo. Provavelmente são outras pessoas da minha sala que dão outros nomes no YouTube. Ai, gente. Curiosidade. Não, 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 não. Vai daí. Mandei pergunta pro pessoal, pra maluca, agora ela vai responder. Você é de cachoeiro vai me sequestrar, ué? Quer saber meu endereço? Quem falou que não é caso aberto? Quem falou que não é caso aberto? Quem falou que não é caso aberto? Então, é, porque vai que eles mudaram, né, no YouTube, sei lá, porque... Não, mas eles... Eu conheço pessoas, mas eu conheço pessoas que mudam o nome no YouTube assim. Tipo, pra zoar, entendeu? Vou botar, sei lá, o nome de um famoso no negócio. Mas eles botam tudo... Ah, minha amiga também, salve! Gente, tá todo mundo vindo aqui, hein? Ele não escutou, né, porque é do microfone que chega até ele. Não, acho que sim. Escutou? Bertone, zero, 20 horas. Salve, Bertone, zero. Aí, Bertone, tá feliz? Outra pessoa da minha sala. Aí, o Bertone, tá agradecendo e falou. Obrigado, né, Tava Lula. Nada. Gente, tá vindo aqui a escola toda me assistindo, né? Salve, salve, salve. Tô, né, Tava Lula. Tava Lula. Tem um menino na minha sala que se chama Ron, né? É, mas salve. A Baipamela. A Baipamela. A Baipamela também... A Baipamela e a equipe dela, que gravava com ela, no caso. Eu não sei o nome da... O Enos também tem a... Qual que é o nome da menina? A Baipamela. A Baipamela. A Baipamela. É... Esse é o nome da outra. O Israel Barra falou assim... O Israel Barra falou assim... O Israel... O Uruguai. Gente... É o menino na minha sala. Pegaram, mas ligaram comigo. Gente... O que é isso? Aí, ó... O... Salve, Lucas. Salve, Lucas, amigo. A Julia Porto falou no filme do Inter de agora. Tem proche alguém na internet? Ou algum famoso? É, gente. Não. Não tem. É, gente. Até porque... No meu... For you, o TikTok só tem dança. Então não dá nem pra ver ninguém. É. Tem ninguém. Tem outras pessoas... Você já conheceu outras pessoas da minha identidade do TikTok? No TikTok? Ah, querido. Mãe, mas o Nilson, ele é muito mais velho que eu. Tem namorada. Eu vou fazer. Que coisa? Sim, mas... Ah, é. Tem pessoas que me seguem, né? No TikTok. Tchau. Tchau, João. Tchau, João. Essa é o meu amigo. Cara... Sim. Tá tudo bem. Mas de pessoas da mesma idade que você... Da internet? Não. Eu nunca vi nenhum menino da minha idade que dança. Menino ou menino? Menino. Nunca vi. Não. No geral, menino é menino. Ah, você já vi da minha idade? Já, né? Tipo... No TikTok, sim. Tem muitas pessoas. Mas... Menino, eu acho que não. Nunca vi. Você... Algumas pessoas acham que você... Tipo... Oi, Malu. Você quer gravar um vídeo comigo no TikTok? No TikTok, por favor? Só pra me ajudar a crescer? Na minha sala, não. Mas... Outras pessoas assim por fora, já. O que você responde pra elas? Não. Ah, eu falava, bora. Tô, ué. Tô, ué. Tô, ué. Tô, ué. É, bora. Eu gravava um TikTok. Aí eu ia lá e gravava. Tô, ué. Tô, ué. Tô, ué. Tô, ué. Viajando. Viajando, que era um projeto da escola. No teatro. Aí, eu tinha que dançar a dança lá da história. Do Brasil. Que era uma dança de camponesa, sei lá o que que era. Aí me colocaram pra dançar com ele. Aí o povo fica me zoando por causa disso. Entendeu? É só isso. Tô, ué. Ele tá assistindo? É. Nossa, eu nem tenho contato com ele mais. Como é que ele tá assistindo? Não. Também é amigo dele. Não sei. É, sim. Tem esse Wheel barbecue. Desculpa. Wheel barbecue? Vou... Tem você, Anne дух. Salve! Ah, ele é da minha antiga sala O João tá se declarando aqui Provavelmente Um tá na casa do outro É isso que tá acontecendo Eu sou FBI É isso que tá acontecendo Vamos lá perturbar ela É, vamos lá perturbar ela Fazer ela fazer vergonha Quem? Quem é esse nome? E a Galo Ah, o Galo também é E a Galo O João tá gritando, tá quebrando a casa Não disse? Tá um na casa do outro, gente Meu Deus Agora que você realmente começou A se interessar pela dança? Gente, desde quando eu nasci Eu dançava Eu dançava Galinha pintadinha Inventando os passos Tipo assim A música lá tocando E eu inventava os passos Isso não tinha nada a ver Com a música da Galinha pintadinha Então desde quando eu era bebê Assim Dançava Eu falava Muito bom É, quem nunca É assim Assim É E Agora O Betônia Acho que saiu Para eu experimentar O Betônia O Betônia O Betônia O Betônia Salve, Matheus Doidinho. Outra pessoa que eu conheço. É sobre o nome dele? Não, ele que colocou o doidinho mesmo. Eu acho. A live de milhões de empresas do trabalho se colocou. Ah, esse aí é outro amigo meu. Gente, só tem gente conhecida aí. Olha, tem 15 pessoas. Vão me zoar tudo quando me encontrar. Vai. Vai ser assunto. É, mas é assunto. Manda salve o Arthur Mendo. Salve, Arthur Mendo. E o YouTube Crash falando assim. Manda salve o Gabriel Magalhães. Todo mundo fala na casa, todo mundo. Gente, a fala toda. O que é isso? Estão mandando link num grupo? Estão mandando link num grupo? Eu era de referência. Eu me trouxe tudo na casa. Vou botar no telão. Gente, estou chocada. Meu Deus. Ah, gente, tira a foto. Estou até com medo de entrar no WhatsApp aqui. Tira a frente da live e a gente vai contar. Ela vai dar um celto a zero quilômetros daqui. Faz um sorteio. É isso aí, pessoal. Manda salve o Cici. E manda salve o Rafael. Outra pessoa. Salve, Rafael. Salve quem? Ah, Cici. Cici. Sei quem é. Salve. Gente, estou chocada. Estou zoada muito. Calma, que a gente não terminou ainda. Não tem desafio final ainda. Manda salve para a Luísa Sheck. Salve, Luísa Sheck. Começa? Sim. Tá vendo? Está tudo bem salve agora. Meu Deus. Não sabe o Olavo. Eu nem... Eu conheço só por Vitor, mas salve. Salve agora. Vai ficar ali só dois tuas. Salve. Calma tudo aqui. Meu Deus do céu, gente. Manda salve para o time Barcelona, Real Madrid e o Matheus. Salve tudo isso daí que eu não consegui gravar na mente. Manda salve para o Gabriel Barbosa. Isso eu não conheço não, hein? Salve, Gabriel Barbosa. Então, acho que já... Ninguém ia mandar uma pergunta. A Júlia parou. A Júlia era mais... É, eu estava fazendo todas as perguntas. Adorei ela. Me fez pouco. Perguntar aí como é que você sonha em conhecer? O que você acha? Eu sonho em conhecer a Coreia do Sul e Paris. Eu sonho em estar lá. Podia estar lá. Todos nós podiam ir. Eu fui perto e não consegui ir lá. Gente, Paris é assim... Maravilhoso. Maravilhoso. Antes de tudo em. CPT. A falta de milhões de模 monde brasileiros. Eu vou ainda tirar. Vou botar assim. Pegar uma imagem no Pinterest. Botar atrás assim de fundo. Entendeu? Pegar uma piscando assim para ficar mais realista. Sabe? Vai ficar top. só pegar também, pode outra pessoa fazer a mesma coisa não vai dar nem trabalho, é só pegar ali rapidinho, ó, nem precisa ir lá esse aqui você deve conhecer manda só pra mim, mandando não, vamos quem que é? gente, desculpa eu sou vascaína, mas eu não acompanho muito jogo tá? ela vai fazer com a memória não é 2 contra 2 sua mãe é o quê? tem mais vascaína é o cachorro? sua mãe meus dois cachorros não, não, seu cachorro não para não, mas eu sinto ele fala que tem tem lapatia tem lapatia o Israel perguntou e você acha que vai ganhar interclasses de futsal? futsal não provavelmente vocês aí do do V1 tá? confio no potencial de vocês não, você estudava não, eu estudava por isso que eu falo que minha turma é antiga, entendeu? mas eu confio em vocês vocês têm que ganhar uma interclasses tá? tô com um teste vocês nunca ganham se vocês não ganhar é sério eu torço toda vez por eles eu torço toda manhã mas eu torço por eles vocês têm que ganhar dessa vez sim porque, tipo assim é a minha turma que eu sempre estudei pode falar nem tão ruim mas é ruim não a minha turma da tarde nunca ganhou a interclasses mas eles estão bons mas eu torço pra eles mesmo estudando de manhã entendeu? eu torço por eles eles ganharem ciente olha é você é Ariel Ariel dançarino é é treinar o golfinho poder de dançar a gente tem que ganhar isso aí o próximo filme é Ariel e Nemo dançando e a gente vai chegar ao fim desafio gente eu falo o fim porque a gente faz um fim adeus eu vou voltar vou trazer a Ariana Grande também trazer aqui o Blackpink aham do Blackpink não a gente abrô aqui eu vou fazer pintar ali sim trazer todo mundo gente fazer uma festa aqui é isso aí a Maria pediu pra eu pintar o cabelo de rosa Maria? pediu pra eu pintar o cabelo de rosa? por quê? não é isso eu já pintei meu cabelo de azul sabia? é quase rosa é quase eu pintei duas mechas aqui embaixo depois deu o corte químico foi triste até hoje tá aqui pequeno aqui não sei não vai dar pra tirar não eu vou pintar o meu de azul tudo das florescinhas de azar quer que eu tenha que ver a atualização? vai fazer tipo o aniversário boa gente agora é a hora mais você tá com medo pode escolher a coisa e deixar sua marca na sua parede é preciso meu nome? é quando você tiver uma uma roupa que a gente possa pegar fazer um cheque eu vou fazer de rosa tem um de rosa posso fazer aqui? tem que escrever bonitinho até gravar o vídeo incrível aí vou tirar a foto ali só fiquei chateada com o Emeline mas tá bom o Emeline ok 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 E aqui está a nossa lembrança, né? Que fofo! Adorei! Obrigada! É, mas vai aparecer falando, né? A gente quer agradecer a sua presença aqui. Eu que agradeço. Eu já falei que eu vou arrumar um avião e vou levar todos juntos. Ó, artigo 4! Tá vendo, né? E lembrando, pessoal, semana que vem o sorteio do Celta, zero quilômetros. Na lua, marinada. Eu queria descer esse tempo, depois eu vou vir aqui e pode voltar mais vezes. Tá bom, eu vou voltar sim. E é isso, galera. Eu tenho que acompanhar minhas redes sociais, no Facebook, no YouTube. Faça um pouco. Eu nem vi se teve no Twitter também. Nem vi se tinha comentário. O que é? O Matheus doidinho entrou agora. Ah, é? Oi! Não tem comentário no Facebook. Mas é isso, galera. Até semana que vem. A gente vai manter suspenso o próximo podcast. As redes sociais já podem estar lá. Depois. É. Vai que vem a Rihanna mesmo. Vai que vem a Rihanna. Vai que vem o filho da Rihanna, sem a Rihanna. Mas é isso. Obrigado, Malu. Obrigado, Rihanna. Até semana que vem. E é isso. Tchau.